O jogo mais difícil é contra o Atlético, o jogo de volta no subfinal. Contra o São Paulo, segundo jogo, e contra o Atlético Mineiro. Contra Galo, contra Galo, Atlético Mineiro. Eu creio que é Atlético. Mais difícil, contra o Atlético Mineiro. Contra o Galo, em La Semi. Mais difícil, Atlético Mineiro. Atlético, na ida ou na volta, você... O segundo jogo, o que decidiu o campeonato. A classificação. Para mim, o primeiro jogo contra o São Paulo. Atlético Mineiro. Primeiro ou segundo jogo? Primeiro jogo. Passar pelos caras. Passamos, estamos aqui. E qual foi o jogo mais difícil do Flamengo nesta Libertadores? Nenhum! O que faz o negócio é legal! Onde o Flamengo joga, é casa cheia. Arquipocada e cendeia. É o gigante Flamengo atropelando. Mais um, mais um, mais um, mais um! Não teve! Não teve! O que é imbatível! O que é imbatível! Não teve! Esquece disso! Meu gol! Libertadores! Não tem jogo difícil! Não tem jogo difícil! E hoje, é um jogo difícil ou não? Muito tranquilo! Muito tranquilo! Muito tranquilo! Não tem, é todo o plano fácil! Por que hoje o Flamengo tem que vencer o Palmeiras? Porque é o melhor time do mundo! Por que tem que ganhar? É o Palmeiras do mundo! É o melhor do mundo! Ele só não ganhou o Brasileiro porque ele foi roubado pela CBF! Não, não vai ser campeão da Libertadores não! Vai ser campeão mundial, Passi! O mundo, amigo. E a gente vai provar isso em Doha. A gente tem que ganhar o Palmeiras sempre! Sempre! A gente não pode perder o Palmeiras nunca! 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 A gente não pode perder o Palmeiras nunca!